Dia 17, sábado, às 10 horas da manhã, na Boca Maldita, em Curitiba, nós, curitibanos da região metropolitana e de todo o Paraná, estaremos mostrando ao Brasil que nós somos progressistas, que nós somos contra os que querem vender o país, subir a gasolina, aumentar tarifa de água e de energia elétrica, sacrificando o povo. Presidente da República para os brasileiros e não para os outros. E aqui no Paraná, estaremos apoiando o Lula e defendendo a nossa gente, a educação, a saúde e a segurança pública.